Você não perde tempo com marceneiro, não se aborrece, não, entendeu? Isso é. Tá rodando aí? Você pegou a gente falando aqui tudo? Pegou não. Bom, pegou, né? Essa me pegou também. O que ela tava me contando? Jorge Nicole. Jorge Nicole, gente, olha lá. Jorge Nicole trazendo o armário de porta de cor, que eu tô até passada. Que é o seguinte, ela me contou, que é contracupim. Exato, isso é contracupim, é um produto inovatório no mercado. Você vai ver, você utiliza a sua parede como a parede do armário, o fundo do armário. Não tem problema de mofo, de infiltração, você não tem problema nenhum. Outra coisa interessante desse armário de porta de correr, você ganha o espaço da porta quando você abre. Exato. Você mudou? Desmonta e leva pra casa nova. Você quer um orçamentista sem compromisso? A Jorge Nicole tem pra você. Você não paga nada, nada, nada. Além do bom gosto de Jorge Nicole, portas de quanto você tá fazendo? Portas a partir de 250 metros. Agora você liga e eles vão fazer um orçamento sem compromisso na sua casa. Conhece a coleção Jorge Nicole? Aqueles armários lindos, com aquelas camas, então. Acho que todo mundo já teve vontade de dormir numa cama de Jorge Nicole. Sua oportunidade. Agora vamos falar um pouquinho do armário da linha Collor, que é o armário de quatro portas, ferragens importadas, né? Ferragens importadas, temos mais de 20 cores diferentes, você tá vendo aí o acabamento. Quatro parcelas de 199 fixas. Quatro parcelinhas de 199 reais. Agora você vem pra cá porque eles te orientam, aliás, o conhecimento que eles têm de imóveis, principalmente sendo uma empresa como o Jorge Nicole há tanto tempo no mercado, agora vou começar com a Glória, a Glória daqui da loja do Tatuapé. Glória, você tá trazendo essa linha aqui que é pro quarto das meninas, né? Essa linha linda, cor de rosa, olha que cama bonita, o armário da qualidade. É o conjunto. Olha o conjunto. Cama criado mudo e o armário. Vou até mostrar. Quanto tá saindo? Seis parcelas de 132, gente. Seis parcelas de 132 reais. Ah, é demais, né? Glória, é linda. E a criança, a menina, vai achar muito legal porque dá um tom muito chique no quarto. Você tem diversos endereços de ordem e Nicole no Tatuapé, Rua Padre Adelino 1520, na Teodoro Rua Teodoro Sampaio M251, tem em outros bairros também e nos shoppings. Interlar, 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 Aricanduva, Casa Imóvel e Lar Centro. Você não vai perder essa aí, ó. Tem a simpatia da Glória aqui no Tatuapé, não é mesmo? É, no Tatuapé, vem ocorrendo. Jorge Nicole.